MÚSICA Vai subindo devagar Vai voando de mansinho Como o voo da gaivota Vai seguindo o seu caminho O crente chora, o crente ora Ao ouvir a voz divina Na mensagem que é pregada Como água cristalina E o poder de Deus invade A igreja e o sobreiro Até a criança chora Diante do Deus verdadeiro E o inferno fecha as portas E os demônios vão fugindo É fogo santo, é lavareda É o poder de Deus ganho Aleluia Aleluia A presença gloriosa A presença magnífica Se você quiser sentir A mão de Deus te abençoando Olhe para o lado e veja Teu irmão se alegrando Ouça as línguas estranhas Sinal de grande avivamento Seja batizado agora Já chegou o teu momento E o poder de Deus invade A igreja e o sobreiro Até a criança chora Diante do Deus verdadeiro E o inferno fecha as portas Fecha as portas E os demônios vão fugindo Vão fugindo É fogo santo, é lavareda É o poder de Deus caindo E o poder de Deus invade De Deus invade A igreja e o sobreiro O sobreiro Até a criança chora Diante do Deus invade Diante do Deus verdadeiro E o inferno fecha as portas Fecha as portas E os demônios vão fugindo Não fugindo É fogo santo, é lavareda É o poder de Deus caindo É fogo santo, é lavareda É o poder de Deus caindo Se você quiser Se você quiser sentir Aleluia Aleluia Onde as glórias Exaltação Aquele que vive Reina Para todo sempre Que está no nosso meio O seu nome é Hoje a tua mão por um instante Comigo assim E eu vou deixar você adorar a Deus Por um momento aí Fecha os teus olhos E diga Jesus Maravilhoso É sentir a tua glória Maravilhoso É sentir a tua presença Ó Deus Que seria de nós Sem a tua unção Sem a tua graça Ó Mestre querido Derrama um temor Sobre essas vidas Que estão aqui agora Algo que venha Preencher o vazio Daqueles que chegaram tristes Daqueles que estão enfermos Vai ao encontro deles Agora E cura Porque tu és médico Dos médicos Ó Senhor Vai ao encontro Daquele necessitado Daquele que não tem Quem o ajude Nós pedimos a tua graça Agora E a tua unção Sobre as nossas vidas E que todos aqueles Que ainda entraram Essas portas Senhor Nesta noite Nunca se esqueçam Que só Jesus Cristo É o caminho A verdade E a vida Obrigada Obrigada Jesus Por estar aqui Esta noite Obrigada pela saúde Obrigada pela família Obrigada pelos amigos Obrigada pela igreja Aleluia Obrigada Senhor Por ter me honrado Por ter me honrado Num país Tão grande Obrigada Jesus Nós precisamos Da tua graça Da tua unção Sobre a nossa vida Deus O que seria De nós Jesus Sem a tua graça Abençoa ricamente A vida de cada um E que aqueles Que ainda não tiveram Um encontro real Contigo Nunca Mas nunca mesmo Possam dizer Que nunca ouviram A tua palavra E que eles não Fujam Não fujam Da verdade Que é G Que nunca ouviram